E olha só, hoje pela manhã a situação na boca da ponte era assim, muita água e muita gente. Após receber várias ligações da população a respeito da cheia do rio, a nossa produção entrou em contato com o corpo de bombeiros e de acordo com as informações, não houve rachadura na barragem. Segundo o senhor Luiz Fernando, da PCH Usinas, devido ao grande volume de chuvas durante a noite, foi necessário a abertura parcial das comportas para não comprometer a estrutura física da barragem, o que ocasionou o acúmulo do nível da água do Rio Preto. Segundo ele, neste momento, o reservatório já começa a baixar o nível e assim que normalizar, os mesmos fecharão novamente as comportas. A população deve ter cuidado ao se aproximar das águas, pois o risco maior no momento é o acúmulo de pessoas em vários pontos do rio, onde a água está em um nível muito alto. Durante as nossas filmagens, este homem aproveitou para andar de jet ski, o que pode ser extremamente perigoso em momentos como este. Então, evite ir até o local. A melhor coisa a se fazer é ficar sempre em um local seguro. E agora há pouco aconteceu uma reunião com autoridades do município. Veja o que dizem o prefeito de Unaí e o sargento do Corpo de Bombeiros. Fiquem atentos, pois as entrevistas são muito importantes. Olha, houve um volume, um acréspio de um volume de água muito grande em decorrência das fortes chuvas aqui hoje, em nosso município, aqui em nossa região. Estamos preocupados, sim. A zona rural foi praticamente toda danificada. alertar a população, por exemplo, que a ponte que dá acesso à PCH Unaí Baixa, a ponte do Caxingó, foi levada, foi rompida. Também a ponte do Santa Bárbara também, que dá acesso ao PA São Miguel, naquela região também foi. A ponte do Canabravinha também. Enfim, houve um volume de chuva muito grande. Agora nós queremos fazer uma advertência, que essa reunião aqui hoje, com várias representações, é exatamente para elaborarmos um plano de contingência, um plano de ação, para termos assim, para que possamos dar um apoio à população, se porventura for afetada. Nós temos aí, por exemplo, uma previsão de chuva muito alta ainda para a nossa região. Estamos preocupados, mas contamos imediatamente com o apoio da Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros. Nós, naturalmente, a nossa administração, com todas as secretarias, irá ter uma ação conjunta na busca de soluções, sobretudo na parte de alojamento, alimentação, se porventura houver essa necessidade. Mas estamos preocupados, pedir à população, sobretudo dessas regiões que acabei de falar, Olaria, Politécnica, Bairro do Zé Pedro, Jacilândia, que ficam mais preparados e atentos. Estamos montando e, a qualquer momento, seja através de emissoras de rádio, de televisão, nós vamos orientando a população com o apoio, com certeza, que nós estamos recebendo aqui hoje. Com certeza, o objetivo é minimizar um pouco desse desconforto, desse sofrimento e dessa dor que essas pessoas podem vir a passar. Mas vamos contar que diminuiu um pouco. A PCH, o Naí Baixo, já está dando a sua contribuição, já fechou as compostas da PCH e isso nos ajuda a diminuir o volume de água. E nós estamos entrando em contato também com a PCH de queimados também, que ainda não fechou, que, segundo eles, tem uma previsão de chuva e isso nos preocupa. Mas, mesmo assim, já pediu o apoio para ver se diminuiu um pouco do volume de águas agora do Rio Preto. É isso que a gente ia dizer inicialmente, mas estamos esperançosos, pedindo a Deus para que não gere esse desconforto da meteorologia que hoje está apontando mais chuvas e muita ainda para hoje e para amanhã aqui em nossa cidade. O Rio Preto é monitorado em dois pontos. Um deles é a Pedra do Urubu, que a gente monitora aqui mais ou menos no meio da cidade. Ela ainda está tranquila. O perigo maior é o que aconteceu ontem. Os milímetros de chuva foram a mais que previsto. A usina de queimados teve que aumentar a vazão dela devido à chuva. Aí houve o alagamento, como o major mesmo disse. Aí teve uma família que ficou ilhada. Nós trabalhamos em conjunto, fizemos a retirada dela, dos móveis. E o que a gente quer deixar bem claro para a população é que depois de Mariana tem um alarde que as pessoas acham que a barragem vai romper. A gente tem que dissociar. São dois tipos de barragem a princípio. É a barragem hidrelétrica, que são as que nós temos aqui na região, queimados e azique esteves. E a barragem lá de Mariana que rompeu era uma barragem de rejeitos, dejetos, de mineração. É outra técnica que é utilizada. Ah, pode romper essa? Pode. Mas nós não temos laudos nenhum da empresa e tudo falando que ela está apresentando problema. Porque elas são feitas para suportar a água. Tanto é que tem o popularmente chamado ladrão, que é onde quando ela ultrapassa a capacidade dela vai extravasar essa água, que é onde vai vir a alagar a cidade. Foi acordado a gente fazer um plano de contingência para gerenciar todos os órgãos e materiais. Se houver alguma situação a mais do que houve ontem, a gente já está preparado para atuar, para atender a população. E agindo a prevenção, que uma das portas são as entrevistas para orientar a população. Então, caso já está havendo alguma coisa, já ligar para os órgãos, bombeiro, polícia militar, prefeitura, própria defesa civil, para estar acionando o pessoal. Existe perigo de acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2005 com relação a enchente ou não há perigo? A princípio não. A gente não tem nenhuma informação que vai chover o suficiente para acontecer isso. Mas, como a meteorologia não é uma ciência exata, tem várias variáveis, pode sim. Mas, a princípio, a informação que a gente tem é que não vai ocorrer. Vamos analisar quais são as orientações para quem mora ali nas margens do Rio Preto? Especialmente para quem a água já está ali sinalizando já perto das caras. É deixar. Primeiramente, contacta os órgãos públicos e deixa o local. Vai para uma casa de parentes. O pessoal tem muito apego aos bens materiais. A gente tem que pensar o seguinte, o bem maior é a nossa vida. Então, não dá tempo de tirar nada, vai para a casa de um parente, vai para o local mais alto, espera baixar. Depois, vai ter o plano de contingência, vai ter os locais para o pessoal ficar. Se não tiver um parente, alguma coisa assim, vai ter os abrigos. É não ficar nessas áreas. E o cidadão de veículo também, não passar. Todo mundo sabe, na hora que estiver cobrindo as rodas, não entra em nenhum ponto de alagamento, que vai ficar, o carro vai desligar, vai ficar. Evita, desliga o carro, vai para um ponto mais alto, para um lugar de segurança, local de abrigo.